Salve galera do canal, beleza? Aqui ó, lá embaixo ó, onde eu fiz aquele platô, joguei a terra pra baixo e tirei a terra da estrada e fiz outro platô. Agora estamos cá em cima aqui ó, já abri essa rua, acesso desde lá de baixo, desde lá de baixo, subindo, 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 por aqui e já fiz esse platô, pequeno platôzinho aqui ó, vocês podem ver aí, esse pequeno platôzinho aqui em formato de redondo. Lá é onde eu moro, no Mela, morro tudo branco de chuva o garu, mas esse é o garuano aqui, lá em cima também tem um corte que foi feito pelos meus companheiros de trabalho, entendeu? E vou abrir outro platôzinho do mesmo tamanho desse daqui, ali. Show galera, vamos que vamos aí. Então, pra vocês aí, esse aqui vai abrir outro platô, igual esse daqui, do mesmo tamanho. Aí já fiz a ruazinha aqui pra baixo, tem que acabar de arrematar ela, tem que acabar de entortar um cadinho a curva ali ó, quebrar pra cá. Show galera, isso aí. E agora é aquela hora, né? Aquela hora que todo mundo gosta. É a melhor hora do dia, vocês estão servindo aí ó, comida de operador assim ó, na marmitinha galera, e sem vergonha. Então, vamos que vamos, abraço a todos vocês aí do canal aí, tá obrigado por fazer parte do meu canal, agradeço imensamente, desculpa também tá falando boca cheia, né? Esquenta não, sou simples demais. Tem outro que não ia mostrar isso aqui ó. Eu não, pra mim, qualquer coisa tá bom, sou muito simples. Tenho vergonha de mostrar minha cara, de comer, falando, entendeu? Eu acho que, simplicidade na vida é tudo. Humildade, simplicidade, só abre porta. Pessoa ser arrogante, ser metido, você só fecha as portas. Um pouco da minha vida, os empregos que eu passei, antes de ser operador de máquina, todos eu deixei minhas portas abertas. Todas as pessoas falam, Rodrigo, quando você quiser voltar, se lá não der certo, você pode voltar aqui, que aqui tem pra você trabalho. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que elas próprias, fecham o próprio caminho dela. Entendeu? E eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa que não sou melhor do que ninguém, nunca fui você. Talvez você que tá assistindo aí, muito melhor do que eu. Igual um, eu vejo muito falar, pô, você distorce. Eu canso de dizer, galera, eu tô todo dia aprendendo. Todo dia. Todo dia, eu aprendo. Aceito a opinião das pessoas, de quem tá no ramo, quem não tá no ramo. O certo é você dialogar com aquele serviço que eu falei pra você lá, que o cara lá, aí você dá pra baixo, beleza, fez pra baixo, mas chegou em cima, eu não sabia o que fazia, eu dei minha opinião, ele falou, não faz desse jeito, no final ele gostou do serviço, amor. Então, tem que ter troca de conhecimento. e como eu falo pra vocês, você, 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 você senta humilde. Eu conheço aqui, não vou falar o nome dele, não tenho assim muita amizade com ele, é um operador muito bom, por sinal, serviço que ele faz, olha assim, parece que vai ter as cavadeiras que fez, só que ele tem um lado ruim, tá, um colega de trabalho, eu não sou amigo dele, eu conheço ele de vista, já vi o serviço dele muito bom, mas é o tipo do cara, se você contratar ele, fazer um serviço, e falar, pô, meu, aumenta essa curva pra mim, ele chega pra você e fala assim, aqui, quem sabe operar a máquina sou eu, eu vou fazer do meu jeito, tá entendendo? Eu não preciso que ninguém me ensine não, pô, meu, se eu contrato um serviço, o cara fala isso pra mim, na mesma hora, fala, pô, pô, só para a hora, vou fazer mais não, entendeu? Então, é a humildade, questão de ser, questão de ser onde você estiver trabalhando, seja com máquina, com caminhão, repartição pouca, qualquer coisa, camelô, limpando fossa, você tem que ser humilde, na vida a humildade, a humildade, responsabilidade, honestidade, ela só abre porta pra você, entendeu? É o que eu digo sempre, pra todo mundo que tá começando com máquina, né, seja honesto, seja, seja sincero, né, é isso, então é isso aí galera, vou acabar de engolir meu rango aí, e, sentar o couro aqui, depois eu vou mostrar mais o serviço, abrindo aqui o platosinho, platosinho pequenininho, ele dá 5 por, 5 por 8, mais ou menos, 5 por 7, é só pra fazer um chalézinho mesmo, vai fazer dois chalézinhos aqui, parar um carro lá aqui, é só isso, valeu galera, abraço a vocês, e fico com Deus, um bom fim de semana pra todo mundo, e, quem gostou aí do vídeo aí, dos outros, desse, dá aquele like lá, se não gostou, dá o dislike também, comente, compartilhe, se for possível, se for pra ajudar o canal, eu agradeço, e vamos que vamos galera, obrigado pra vocês aí, obrigado a todos vocês, que são inscritos no meu canal, quem assiste os vídeos também aí, que eu vejo que tem uns vídeos aí, com bastante visualizações, que não são inscritos, se inscreva aí, dá aquela força pra mim, entendeu, não paga nada, eu também, como eu sempre digo, eu me inscrevo no canal das pessoas, porque eu gosto, tem muita coisa que também não gosto, mas eu escrevo pra ajudar, né, vamos somar, pra ver de diminuir, valeu galera, um abraço a todos vocês do canal, não vou falar o nome de ninguém hoje não, a todos vocês, fique com Deus, tamo junto. e aí a todos vocês, e aí 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 Tchau, tchau. 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 vendo aí. Mais um serviço terminado. Show, galera. Corvinha entra pra cá e vem pra cá. Show. Dois platuras em pequeno. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço a vocês. Bom fim de semana. Tamo junto.